A Dona da Situação Subestimando meu instinto animal Cê sabe quando eu sou fatal Quando desejo você Um homem também tem um poder de sedução Um homem bonito e cheiroso Tem uma arma chamada Tritação Se pode esculachar Pode, pode destenhar Mas você vai cair Aqui, aqui Minhas mãos Se pode esculachar Pode, pode destenhar Mas você vai cair Aqui, aqui Minhas mãos Grande Brasil, nosso compositor estourado Tônica Arqueja e Jai Moreira A Dona da Situação Repertório mais envolvente do Brasil Tá se achando a Dona da Situação Que é deslinhar de um coração Que só bate por você Subestimando meu instinto animal Cê sabe quando eu sou fatal Cê sabe quando eu sou fatal Quando desejo você Um homem também tem um poder de sedução Um homem bonito e cheiroso Tem uma arma chamada Tritação Cê pode esculachar Pode, pode destenhar Mas você vai cair Aqui, aqui Minhas mãos Cê pode esculachar Pode, pode destenhar Mas você vai cair Aqui, aqui Minhas mãos Cê pode esculachar Pode, pode destenhar Mas você vai cair Aqui, aqui Minhas mãos Você vai cair Minhas mãos A Dona da Situação